Ainda é um mistério o que pode ter acontecido com um idoso de 70 anos encontrado morto dentro de casa. O caso foi registrado na região central de Alpercata. A polícia trabalha com a suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Alessandra acompanhou esse caso, fez uma reportagem. Está aqui, pode balançar. Esta casa na Avenida Amazonas, na região central, foi o cenário do crime. Dentro da residência, objetos revirados. No chão, marcas da violência que terminou com a morte de Amós Lousada da Cunha. Ele foi assassinado, de acordo com a polícia, com pauladas na cabeça. A última vez que os amigos do senhor Amós conseguiram contato com ele, foi na tarde desta segunda-feira. Quando a polícia chegou aqui na casa dele, estava tudo trancado. Então eles ficaram preocupados, foi passando o tempo, passou a data de ontem toda, a noite toda. E hoje de manhã, continuaram ligando e não conseguiu falar com o senhor Amós. Diante dessa situação, essa senhora teve a iniciativa de ir até a sua residência, verificou pela janela e deparou com essa vítima caída ao solo da sua cozinha. Ontem eu liguei para ele o dia todo e ele não atendia, só deixava na caixa de mensagem. Aí eu cheguei, a menina, que é uma amiga minha, olhou o portão que hoje estava aberto também. E eu entrei. E o DI estava aqui, ele estava saindo. E eu falei com ele, não vai agora não, peraí que eu vou ver essa janela aqui, vou subir e vou olhar, vou procurar dentro de casa. Aí eu entrei lá, quando eu entrei, aí encontrei a imagem dele lá, todo subentado. Aí eu saí gritando, rebentei na porta lá com a prancha lá de ferro e saí gritando, falei com ele aí, vai lá, chama as polícias para poder vincar. Amós faria 71 anos na sexta-feira. De acordo com vizinhos, o idoso mudou para essa casa há mais de três meses. O celular da vítima, o dinheiro e nem a arma utilizada no crime foram encontrados. A casa está revirada, tem objetos mexidos e aqui está com características bem possíveis de ter sido um latrocínio. Pelo que a gente levantou até agora, isso aí cabe à polícia científica depois dar o parecer final, mas tudo indica que se trata um fato de latrocínio, ou seja, indivíduos chegaram na residência para roubar ou para furtar nessa residência ou do próprio senhor Amós e a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, eles acabaram o matando.